A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eu acho que depois que ela saiu de Portugal, eu acho que as coisas devem ter ficado esquecidas Eu sou Bárbara Virgínia, pelo menos eu creio que me chamo Bárbara Virgínia Pode ser que em tempos eu tenha tido outro nome, talvez tenha tido, será que tido? Música Música